Como está? Eu quero neste vídeo, muito interessante e importante, porque o câncer de intestino é o tumor que vem crescendo de forma assustadora no Brasil e no mundo, falar como evitar os pólipos intestinais. E vamos levantar uma polêmica em relação a um vídeo que foi publicado, afirmando e dando conselhos práticos como evitar essas lesões que são pré-malignas. E eu vou comentar a veracidade ou não dessa publicação. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, sou cirurgião especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E antes de começar o vídeo, eu te convido a se inscrever no canal. Tem muitas pessoas que olham nossos vídeos, gostam, compartilham e seguem as orientações, mas não são inscritas no planeta intestino. Clicam de desinscrever-se, é um prazer ter você conosco. E o outro é um pedido. Se você puder parar o que está fazendo agora e clicar no curtir, dê um like, isso é fundamental e importante para o fortalecimento do nosso canal. Na verdade o canal é meu, o canal é seu. Nós trazemos aqui apenas informações baseadas na ciência, com comprovação científica. Pessoal, vamos lá. Eu já tenho vídeos aqui no canal falando sobre pólipos. Porém, houve uma publicação, e geralmente eu não comento publicação de outros colegas, mas como teve uma repercussão tão grande de pessoas me perguntando, doutor, por que o senhor não falou ainda isto? Que esse colega falou sobre como evitar pólipos intestinais, que todos nós sabemos que o pólipo é o precursor que passa por processos de displasia, displasia de baixo grau, médio grau e alto grau, até chegar no câncer do intestino, que o mais comum é o adenocarcinoma? Primeiro de tudo, vamos lá. Esta pessoa que publicou, ele é um médico, mas ele não é coloproctologista e nem gastroenterologista. Eu não estou dizendo que ele foi proibido de publicar a Alcanoneda da Arada, ele é médico, ele pode falar o assunto que ele quiser, mas ele não tem uma perícia tão grande quanto um gastro, quanto um coloproctologista para falar sobre a parte digestiva. E a parte intestinal é do coloproctologista. Pessoal, primeiro de tudo, bater o martelo e dizer eu vou dizer o que você tem que fazer para você evitar, para nunca mais ter pólipos no intestino, é uma mentira, é uma falácia, é uma enganação para o público ou para ganhar likes ou ganhar aplausos. A pessoa que descobrir como evitar de ter pólipos, logo quem não tem pólipo, possivelmente não vai ter um câncer do intestino, ia ganhar 100% o prêmio Nobel, ou pelo menos uma medalha de honra ou mérito em várias entidades universitárias do mundo, da área da coloproctologia, dizendo parabéns, você conseguiu descobrir o que evita pólipos. Então, na verdade, como nós não temos aqui meio termo ou palavrinhas para tentar enganar, eludibriar o público, ainda mais que eu tenho uma responsabilidade pública muito grande. O nosso canal para o intestino já está em todos os continentes do mundo e eu tenho aqui milhares, não são centenas, milhares de médicos que também nos acompanham. Então, eu tenho que trazer o que é peraz. Na verdade, pólipo intestinal surge com o passar dos anos. É algo típico do envelhecimento. É comum surgir pólipos no intestino. Pessoas que têm na família genética de pólipo intestinal ou genética de câncer do intestino, a tendência para crescer os pólipos é cada vez mais cedo. Hoje em dia, o assunto não é sobre a colonoscopia. Óbvio que a colonoscopia, o exame principal que você vai lá e retira o pólipo, faz a polipectomia e evita que aquele pólipo pudesse evoluir para um câncer de intestino. Nós orientamos 45 anos para todo mundo fazer. Justamente para quê? Para tirar pólipo e evitar o câncer de intestino. Quem tem alguém na família com câncer de intestino tem que começar a partir dos 40 anos. Ou se você tem muitos sintomas, tipo alteração do hábito intestinal, mudou o hábito que você vai no banheiro ou talvez mostrou que você está com um diarreia que não para, você está com anemia, você está com distensão abdominal e nada melhora, aí você tem que fazer colonoscopia independente da idade. Mas a partir dos 45 anos todas as pessoas têm que fazer para quê? Para tirar pólipos. Porém, eu não vou ficar apenas dizendo que não existe nada para fazer. Porém, eu quero aqui alencar três situações que vão lhe ajudar, ajudar a prevenir crescimentos de novos pólipos. Ajudar. Não é que vai evitar completamente. Primeiro tópico é aumente a sua ingesta de fibras. Um adulto precisa entre 25 a 30 gramas de fibras por dia. A média do brasileiro em estudos é 10 a 12 gramas de fibras por dia. E uma tendência de diminuição com o passar dos anos. Alimente-se de salada, alimente-se de verduras, alimente-se de legumes. Se você não tem contraindicação, pode repor um farelo de trigo, um farelo de linhaça, chia. Se você não tem contraindicação de utilizar esse tipo de fibra, utilize. Isso aí é uma coisa que ajuda a microbiota intestinal, porque isso aí é um alimento para as bactérias boas. Porque fibra é sinônimo de quê? De pré-biótico. Ok? O outro detalhe, para deixar bem claro, é em relação ao tabagismo, ao cigarro. Você sabe que o cigarro faz mal para tudo, né? Câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de laringe, câncer de intestino, câncer de pâncreas, câncer em várias partes, mas também tem se relacionado já que a nicotina, o tabagismo, tem relação com o pólipos do intestino. Então, se você evitar de fumar, parar de fumar, você tem uma chance maior de não ter pólipos intestinal. E a terceira coisa que eu queria deixar para ficar bem prático nesse vídeo, é em relação ao lute contra a disbiose. A disbiose é uma alteração da microbiota intestinal ou da flora intestinal, que na verdade, quando fala em disbiose, você tem que pensar, as bactérias ruins estão altas e as bactérias boas estão baixas. E esse desnível pode facilitar crescimento e displasia de pólipos. Tanto que tem alguns estudos que mostraram que pessoa que tem uma microbiota intestinal sadia ou repõe em probióticos, tem mudanças no seu estilo de vida, ajuda a evitar esse processo de displasia de uma forma mais progressiva até chegar ao câncer. Esse processo displásico é o que faz um pólipo benigno chegar num câncer de intestino. E como você evita a disbiose? Exercício físico, alimentação com fibras, cuidado com muito embutido, salame, linguiça, salsicha, peito de ferul, bacon defumado, mortadela, essas coisas que você evitar, alimentação com muito corantes, excesso de estresse, ansiedade, tudo desemboca na parte intestinal e tudo isso pode gerar disbiose, alguns usos recorrentes de antibióticos, por isso que eu falo muito com meus pacientes, usou antibiótico, vamos repor também com probiótico. Ok? Então, essas três detalhes vão ajudar, não é que vai evitar completamente. é você ingerir fibras, segunda coisa, evitar o cigarro e terceiro, lutar contra a disbiose. Lembrando também que se você lavar bem as suas mãos, se desverminar, também ajuda para prevenir a disbiose. Pessoal, nós estamos preparando para 2024 uma coisa muito interessante, uma coisa que muitas, muitas pessoas, meu público está pedindo. Fique atento nessas mídias, lembrando que nós temos uma página no Instagram que eu trago um conteúdo totalmente diferente do que eu trago aqui no YouTube. Então, você tem que fazer parte do nosso Instagram. É dr.fernando, underline, que é aquele tracinho baixo junto à linha, lemos dr.fernando, underline, lemos, tem que ter do lado um selinho azul para mostrar que é o canal oficial, porque infelizmente temos muitas páginas falsas que estão se passando por nós e não somos nós. Ok? Abraço a todos, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.